Minha gente, eu recebi uma visita surpresa aqui no estúdio, eu disse, não, você vai vir pra cá. E ela tá aqui do meu lado, ela vai participar do Sergipe Noir daqui a pouco com o Tamire. Sabe quem é ela? Josiane de Josa. Tudo bom, meu anjo? Tô, grande. Obrigado aí pela visita aqui no Balanço Geral Manhã. Como é que você tá? Bom dia. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, acordando com... Ah é, né? Então, peraí, da produção. Cadê o vídeo? Acordando assim. Cadê o vídeo lá que a gente abriu o Balanço Geral Manhã? Aí. Bora, Josiane. Bora também, porque... A gente vai começar também o programa aqui, ó. Sim, semana começou, meu amigo. Aqui, ó. Coisa boa. Rapaz, é uma habilidade isso aí, nunca vi não. Mas você é conhecida por outra dança, como é... Aí, ó. O fim de semana começou, ó. A trilha musical dela, toda daqui a pouquinho no Sergipe Noir com a Tamiris Franci. Bote, Tamiris, pra dançar, viu? Bota. Bota. E bota aí primeiro de dezembro. De 15 às 21 horas. Lá na propriedade de Paião. Aê. Pronto, obrigado pela visita, viu? Você pode, inclusive, assim... Ó, comigo, vem pra cá, assim, ó. Igual no vídeo, igual no vídeo. Vem, produção, vem pra cá. Bora, Arthur. Pronto, ó. Um beijo. Tchau, obrigado pela visita.